Música Que direitos tem o homem ao se tornar pai? Cinco dias de licença? É pouco! E se ele adotar uma criança? A licença paternidade pode sim ser bem maior. Veja só! O servidor público Amaury Rocha, de 32 anos, é um pai solteiro. Adotou em 2011 o Zadig, ainda bebê. Hoje o menino tem 4 anos de idade. O Zadig, ele é a minha vida, ele é a minha razão de viver. Eu durmo pensando nele, acordo pensando nele. Ele é uma criança maravilhosa, uma criança super educada, uma criança que só me traz felicidade. Pergunte a Amaury o porquê da decisão de adotar e não de ter um filho biológico. Eu queria poder modificar a vida de uma criança que não teria perspectivas nenhuma. Então, no ano de 2011, para a minha felicidade, o Zadig chegou na minha vida. Naquele mesmo ano, eu requeri, administrativamente, ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, a época do Zimbardo José Fernandes, a concessão da licença maternidade extensiva a pai solteiro pelo período de 6 meses com vencimentos integrais, o que, para minha surpresa, foi deferido. Se Amaury tivesse um filho biológico, por lei, teria apenas 5 dias para ficar com a criança. Na ausência de uma mãe biológica, teria 120 dias. Mas especialistas defendem a necessidade de se ter um tempo ainda maior do que o previsto em lei quando se adota uma criança. É muito importante que as pessoas que adotem estejam disponíveis para construir uma relação com essa criança. E isso não se dá da noite para o dia. A criança precisa se inserir gradualmente neste novo ambiente familiar. Então, a licença que foi conferida para mim, que, na verdade, foi para o meu filho, teve por fundamento dois. O princípio da proteção integral da criança, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e o princípio da isonomia, previsto na Constituição Federal. E essa licença serviu para que a gente pudesse estreitar nossos laços, para que a gente pudesse se conhecer, para que a gente pudesse ter uma convivência mais afetiva e mais próxima. Na fundação que mostramos no bloco anterior, onde trabalham Viviane e Lucimar, a atenção especial não é só com a mulher. O funcionário, que se torna pai, tem mais dias de convivência com o recém-nascido do que prevê a legislação. Aqui na Fonsaifa, a gente tem 12, quando o pai descobre que vai ser pai, ele tem 12 dias. Então, são 12 dias corridos. Mais dias do que a lei obriga, no caso das empresas. Não só o funcionário ganha qualidade de vida, mas a empresa também ganha em produtividade, em ter um funcionário mais motivado, satisfeito. Então, eu acho que são dias que, se você for contabilizar, a empresa tem muito mais a ganhar também com isso. A presença do pai é fundamental. Até nas noites mesmo, para poder ajudar a mãe, que está muito cansada. Geralmente, eu mesma, meu parto foi cesárea, exigia alguns cuidados. Então, assim, eu percebi o sofrimento dele de ter que passar a madrugada comigo e ter que trabalhar no outro dia. É muito difícil. Eu sou totalmente a favor dessa extensão para os pais também. Eu acho que, hoje em dia, isso é insustentável, porque hoje o pai participa tanto. A gente tinha muito essa justificativa que, antigamente, os pais não participavam, eles não conviviam e não tinham essa relação após o nascimento do filho. Mas, hoje em dia, não é mais assim. Hoje em dia, os pais são muito participativos e eles precisam ser participativos. Então, assim, isso é uma coisa que, além de ser um desejo deles, a gente vê aqui também, eu ainda participo de comissões de empregado, então, assim, além de ser um desejo deles, eu acho que é uma necessidade do neném e da criança, né? Ter pai e ter mãe. Carlos Eduardo e Osmir adotaram não uma criança, mas quatro irmãos. Os três maiores, Felipe, Fagner e Vitor, chegaram em dezembro de 2013. Vinícius, o caçula, foi o último a chegar à família. Em 7 de janeiro de 2014, Carlos Eduardo, professor na Universidade de Brasília, requereu a licença adotante. A papelada percorreu um trajeto burocrático e foi analisada no Ministério da Educação e no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Em fim, outubro, ele se deu o desfecho do processo com o aceite da licença. E aí, o que teve de inusitado é que a gente não precisou entrar na justiça. As jurisprudências anteriores foram aceitas e isso foi estendido para todo o servidor público federal. Então, as pessoas hoje não precisam, independente do gênero, entrar com todo esse trâmite. Como já tem a minha jurisprudência, isso já passa a ser automático para todo o servidor público federal. Não demoraria mais esses dez meses. Carlos Eduardo conseguiu uma licença de 45 dias, tempo importante para conhecer as crianças e as necessidades delas. Conhecer os pais, né? Os pais precisam conhecer as crianças. Se são crianças mais velhas, então, é muito importante saber o que ela traz, emotivamente falando, que carga ela traz para que esses pais possam auxiliar a integração, a constituição dessa nova família. É fundamental um tempo para que isso aconteça. Se não for igualitário, que seja próximo disso. É muito importante. Eu acho que, inclusive, para mudar essa cultura de que criar o filho é papel da mãe e o papel do homem é só trazer o dinheiro para isso. Eu acho que é a partir daí que você vai mudando essa cultura machista, inclusive. Quanto maior a criança, mais tempo você deveria ter para ficar com ela. Porque ela tem hábitos anteriores que você precisa ficar muito mais atento, e você precisa ter esse contato do dia a dia. Assim como ir para a escola, horário para a escola, horário para alguma atividade física ou alguma outra atividade, ele tem que ter a sua rotina. E ele vai compreendendo isso. Então, eu acho que quanto mais velhas crianças, mais tempo, no caso da adoção, você tem que ter para ficar com elas. Para orientar, para poder ver o que está acontecendo, conversar. E acho que as crianças mais velhas, você tem essa possibilidade de conversar, ter tempo para conversar com elas, que é fundamental. O Congresso Nacional aprovou a lei, que aumenta de 5 para 20 dias, o tempo do pai com o filho biológico. Mas essa licença só vai poder ser usufruída pelo pai se a empresa onde ele trabalha aderir ao programa de renúncia fiscal. O programa do governo, o Empresa Cidadã. O programa de hoje fica por aqui. Mas você pode rever os programas anteriores. É só acessar a página da TV Justiça na internet. O endereço, anote aí. tvjustiça.jus.br Eu volto na próxima semana com mais um Repórter Justiça para você. Tchau. 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 Tchau.